Fala, arquiteto do 100% com você! No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre as habilidades que o arquiteto de software precisa ter para trabalhar em equipes ágeis. Bacana? Então, bora para o conteúdo! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer! Eu me chamo Carlos Pizzani, por aqui eu ajudo profissionais da área de TI como você a se tornarem arquitetos, arquitetos expertes, que é uma das melhores e mais bem pagas profissões técnicas da atualidade. E já fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu lanço conteúdos como este com a grande frequência, de forma que se você está buscando evolução e evolução rápida na sua carreira, como arquiteto, este canal foi feito sob medida para você. Legal? Então vamos começar o nosso conteúdo de hoje! Responsabilidades e as habilidades que um arquiteto de software precisa ter em times ágeis. Bem, aqui nós temos, antes de mais nada, a capacidade de criar visões, que é extremamente importante. Criar visões é nada mais nada menos do que a linguagem do arquiteto. É o jeito que o arquiteto deveria se comunicar com as outras áreas, porque fica muito mais fácil de todo mundo entender a solução que o arquiteto está propondo, que ele está querendo implementar, com base em uma visão. Muito mais fácil do que ele simplesmente falar o que ele tinha em mente, ou listar ali em uma estrutura de tópicos. O desenho, ele tangibiliza, ele concretiza, ele faz com que todo mundo entenda. E eu já vou deixar a dica para você utilizar o MDL como notação, tá? Para você fazer os seus diagramas, porque o MDL foi pensado para a arquitetura, ele tem formas simples, ligações simples, e nós temos muito conteúdo no canal, vou deixar aqui no card um link, tá? E também no comentário desse vídeo, um link para o conteúdo sobre o MDL, para você conhecer um pouquinho da notação. Ele ajuda demais, quando a gente está falando ali, de tangibilizar as suas soluções, tá? O MDL, ele suporta ali tanto visões funcionais, né, para times mais funcionais mesmo, né, times de produtos, estratégicos, suporta também visões mais técnicas, né, desenhos mais técnicos para envolver ali pessoal de qualidade, de segurança, e suporta até modelo de dados, até isso você consegue fazer com o MDL. É uma notação muito legal, muito legal mesmo. Mas você pode usar outras notações também, tá? C4, UML, BPMN, o importante mesmo é que você tangibilize as suas soluções em visões. Tudo bem? Bom, o segundo ponto que nós temos aqui é fazer escolhas tecnológicas. E como é que um arquiteto faz escolhas tecnológicas? Ele precisa do que para escolher entre uma ferramenta A ou B do Google? Ele vai entrar só no Google ali, vai dar uma olhada rapidinho e falar, pô, qual que é a melhor ferramenta? É, o do chat de GPT, né, qual que é a melhor ferramenta de cash que existe no mercado? Ele vai falar ali, beleza, é disso. Aí você pode até perguntar para ele quais são os melhores, né, os prós e contras, né, dessa ferramenta. Ele vai te trazer os prós e os contras. Só que o que você vai fazer com essas informações? Será que esses prós e contras de uma maneira crua são suficientes para você tomar uma decisão acertada? Não são, né? Porque cada empresa tem necessidades diferentes, tem equipes diferentes, conhecimentos técnicos diferentes, experiências diferentes, parques tecnológicos diferentes. E toda essa mistura, né, de softwares, conhecimento de pessoas, entre muitas outras coisas, fazem com que nós tomemos decisões muitas vezes equivocadas, se baseando em argumentos mais rasos. Então é muito importante que se tenha premissas. E aí os requisitos de arquitetura que a gente já falou anteriormente, eles são vitais para isso, tá? Os requisitos de arquitetura e as variáveis arquiteturais, as premissas de arquitetura em geral, elas vão ajudar você a tomar decisões acertadas. E isso é uma das principais coisas que o arquiteto precisa fazer. Na hora que ele está fazendo a definição da arquitetura, o desenho dele, ele precisa tomar uma série de decisões, não é uma só não, tá? Várias decisões que são tomadas. O time técnico vira e mexe e vai parar ali o arquiteto e perguntar alguma coisa para ele. E ele tem que ter respostas. Se ele não tem respostas, ele tem que ter um método para conseguir chegar a essas respostas. Senão ele vai acabar dando o quê? Uma opinião, um chute, né? E neste contexto, as chances de errar são imensas, tá bom? Então por isso, uma metodologia ali, um step by step, usando os requisitos, é fundamental para uma tomada de decisão acertada, tá bom? Bom, vamos lá. O próximo ponto que nós temos aqui, explicar e negociar soluções técnicas. Outra coisa que é extremamente importante para um arquiteto. Se o arquiteto não consegue, né, depois de fazer todo um desenho estruturado e elaborado bonito, né, se ele não consegue defender essa solução, se ele tem a argumentação, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue criar uma conexão com a pessoa do outro lado e explicar para ela, demonstrar para ela as vantagens, os ganhos daquela solução. E olha, a gente está falando de vários tipos de pessoas, tá? Desenvolvedores, pessoas de QA, pessoas de segurança, pessoas de infraestrutura, as pessoas que vão manter, talvez ser um time ali de sustentação, né? As pessoas de produtos, os stakeholders mais estratégicos. E mais do que isso, se ele não consegue se expressar e explicar bem a solução técnica, né? Com os argumentos corretos. Dificilmente a solução dele vai ser aprovada. O próximo ponto que nós temos aqui é liderar tecnicamente equipes. Sim, o arquiteto, ele é um líder, não necessariamente imposto, né? Colocado, olha, aqui está o arquiteto, ele é o líder de vocês, time técnico. Não, não é assim que funciona. Normalmente o arquiteto, ele é um líder conquistado, ele conquista essa liderança do time, porque ele traz a solução desenhada, ele explica a solução. Então, normalmente o time vai vendo, com o passar do tempo, o arquiteto como um líder. E isso é uma liderança conquistada, tá? Mas ele é um líder técnico, ele não é um gerente que vai ficar ali controlando cada hora, de cada colaborador, custo de projetos, né? Histórias ali, detalhamento escrito, funcional. Ele não é essa figura, ele é uma figura voltada para o técnico, voltada para o como. E o último ponto faz link total com o que a gente já falado aqui sobre explicar soluções técnicas, né? É a empatia com pessoas de outras áreas. Então, essa capacidade de se conectar com pessoas de outras áreas. Gerentes ali, de segurança, de QA, ou pessoas operacionais mesmo, de cada um desses times. É muito importante que o arquiteto consiga fazer essa conexão. Porque sem fazer essas conexões, de duas uma, ou o arquiteto vai conseguir passar com a solução dele. E no primeiro problema que você tiver ali, ele vai virar vidraça, né? O pessoal vai tacar pedra ali na solução, vai falar Ah, o arquiteto que desenhou esse negócio aí, eu não tenho nada a ver com isso, né? Ou então, o que vai acabar acontecendo, é que a solução técnica não vai passar, vai ficar sendo barrada, questionada toda hora, e você vai perder mais tempo discutindo, gastando energia, do que avançando com a sua solução. Então, quando o arquiteto não consegue criar essas conexões, é só problema, é só dor de cabeça, é uma dor atrás da outra ali. E o projeto tem um avanço técnico muito abaixo do que é o esperado, né? Muitas vezes, assim, tecnicamente, fica uma solução abaixo, aquém, né? Do que era desejado, ou do que poderia ser, para atender ali os requisitos, né? De arquitetura ali, desejados pelos nossos stakeholders. E é que você gostou desse conteúdo? Então, não esquece de deixar aquela curtida, ou aquele like bacana para a gente, dependendo da plataforma que você estiver me seguindo, porque isso ajuda demais a gente a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você, e nos incentiva a trazer cada vez mais conteúdos como este, feito sob medida para você. Bacana aqui! Então, eu vou ficando por aqui. Um super abraço, até a próxima! Tchau, tá? O que é isso?